Bora fazer o almoço comigo hoje? Oi, amigas! Dia de cozinhar com o urso lá. Então, bora lá. Eu confesso que eu não sabia o que fazer até pouco tempo, mas eu tive uma ideia e nós vamos fazer... Deixa eu achar aqui o ingrediente do nosso almoço de hoje. Escondidinho aqui. Vai ser isto. Daqui. Então, vamos para o primeiro passo da receita. Vou começar cortando a berinjela e vou fazer fatias finas. Assim, ó. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ficar assim, ó. As fatias da berinjela. Pegue uma forma dessa daqui refratária e eu vou colocar as berinjelas aqui dentro. Agora eu tempero com azeite. Sal. Aí coloco o temperinho para a gosto. Aqui tem coentro moído. Vamos pegar o manjericão e um pouco de páprica defumada. Pimenta do reino. Coloco mais um pouquinho de azeite. Vai ficar assim. Agora eu vou levar para o forno. Quando eu ver que ela está tipo cozida, aí eu coloco mais um negocinho e mostro para vocês. Então, forno primeiro. Agora chegou a hora da gente fazer a nossa carne, a proteína, que eu vou colocar junto. Então, coloco manteiga e já ligo o fogo para dar uma derretida. Logo em seguida, eu venho com metade de uma cebola média picada. Se você souber picar pequenininho, dá certo. Se não, você coloca do tamanho que você consegue. Aí eu refogo essa cebola na manteiga. Uma manteiga boa, marca Isis. Aí eu fico com a cebola na manteiga até ela dar uma dourada. Depois eu venho com a minha proteína. Eu acho que tinha mais ou menos 500 gramas de carne moída de primeira. Então, eu coloco naquela panela e começo a temperar. Eu uso sal, uso páprica defumada, coentro em pó, manjericão e misturo tudo. Vou misturando bem para pegar o sabor de todos os temperos. E ela está assim. Ela ainda estava levemente congelada. Então, dá um pouquinho mais de trabalho, mas não demora muito. Eu acho que essa receita não levou nem 40 minutos, sabe? Para ficar totalmente pronta. Porque ela é muito prática para você fazer naqueles dias que você está realmente apressada. Depois que a carne está quase cozida, ela fica assim. Ainda tem uns pedacinhos que faltavam ser finalizados. Mas eu dou umas batidinhas para já elas cozinharem. E a gente seguir com o restante do passo a passo da nossa receita de hoje. Então, esse processo aí é levemente rápido. Aí agora eu venho com o extrato de tomate. Eu gosto de usar aquele bem naturalzão mesmo. Que basicamente é tomate e o sal, sabe? Esse do elefante é muito bom. Ele é um pouco mais grosso. Aí eu misturo um sachezinho daquele na minha carne. Aí eu venho com a mesma embalagem. Coloco um pouquinho de água, misturo e derramo dentro da minha proteína. E mexo mais. É para o molho ficar com um pouco de caldo. Porque digamos que era um molho à bolonhesa. Mas se você quiser que fique bem mais molhado, você coloca mais extrato e mistura bem. No meu caso, eu não queria que ficasse tão líquido. Porque eu ia colocar de recheio. Então, não poderia ter que ficar mais consistente. Nesse meio tempo, já tinha passado acho que uns 20 minutos, 25 minutos. E a minha berinjela já estava assim, praticamente pronta. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir com a proteína. Que no caso é a carne moída. E eu vou espalhando bem por toda essa superfície da berinjela. E eu vou fazer isso nas duas porções que eu fiz. Que é suficiente para a gente aqui em casa. Mas caso você queira mais, aí você faz mais refratário. Mas aqui deu para todo mundo. Estávamos em quatro pessoas. E todo mundo ficou satisfeito. Mas isso é o que o pessoal daqui de casa costuma comer. Se o pessoal da sua casa costuma comer muito, aí você pode fazer mais quantidade ou complementar. No caso, minha mãe e meu filho, eles comeram arroz e feijão também. Porque eles gostam muito. E nem sempre Itacei também é esse tipo de comida. Mas essa berinjela em especial, ele comeu duas fatias dessa daí e queria mais, sabe? O segundo passo é revir com a fatia de mussarela. Essa fatia era um pouco mais grossinha. Que é, na minha opinião, o ideal. Se você quiser, você pode colocar orégano novamente. Aí é só levar de volta para o forno. Aí você muda o forno para a opção gratinar. Aí deixa por mais ou menos dez minutinhos. Ou você vê que ele deu uma tostadinha e derreteu em cima. E eu faço isso com as duas porções. Aí eu levo tudo para o forno. Ó, levei, botei, voltei com ela recheada e deixo uns minutinhos. Enquanto isso, eu já vou aproveitar para fazer o acompanhamento. Que seria uma salada, sabe? Eu vou fazer na salada de acordo com as coisas que tem na minha geladeira. Essa salada, digamos que ela seria uma salada verde. E eu tinha deixado tudo lavando, né? Com o produto para limpar tudinho. Aí eu pego a alface. Eu acho que essa é a crespa. Não, acho que essa é a americana. Eu ainda sou confusa com alguns nomes. Mas enfim, eu coloquei um raminho todo, quase todo de alface, crespa. E eu corto como se fosse em tirinha, sabe? Aí eu coloco todas essas partes da folha embaixo. Eu não misturo logo, sabe? A salada. Eu gosto de colocar assim porque fica decorada. Aí eu misturo tomate cereja normal e a laranja amarela. Coloco também manjericão fresco. Que dá todo um frescor para qualquer comida. Eu amo. Aí eu coloco também mussarela de búfala. Eu divido ela em duas e distribuo. Aí tempero com azeite. Tempero também com pimenta do reino. Que faz muita diferença aqui nas comidas daqui de casa. E coloco um pouquinho de sal. E esse é o resultado da salada. Gente, ela não ficou só bonita. De fato, ficou muito, muito gostosa. E os temperinhos fazem total diferença em relação ao sabor, sabe? Incrementa, dá um tchan. E óbvio que chegou a hora do almoço. Eu aproveitei e montei junto com vocês a mesa. Então eu coloquei logo a minha saladinha. Eu coloquei o jogo americano. E agora eu vou vir com as minhas berinjelas, né? Para cada um servir a quantidade necessária. Lembrando que no fogão ainda ficou mais carne. Caso alguém quisesse. Tinha esquentado arroz, feijão. Tinha feito um franguinho. Então caso alguém quisesse comer algo além disso, também tinha. E esse é o resultado, amigas. Eu monto muito cardápio aqui de casa de acordo com o que a gente gosta. Então isso aqui é super bom para a gente. Resultado empratado. Se você quiser, você fala de colocar mais proteína ou arroz, enfim. Mas a gente gosta muito de comer assim aqui em casa. E a gente fica super satisfeito. Agora vamos provar. Muito bom. Para quem está querendo ficar uns dias assim com o meu carboidrato. Essas opções assim são maravilhosas. E a saladinha também está top demais. Super está combinando tudo aqui. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E comentem aí. Quem reproduzir depois me fala o que achou. Beijos. Beijos. Obrigada.